Olá pessoal, tudo bom? Então, sou Valéria Barbosa e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como a gente vai trabalhar com o pezinho de caute, que foi o lançamento da Marcia Baraldi na Mega Artesanal. A técnica é essa, você pode fazer diversas peças, tá? E fica muito bonito. Então, eu vou mostrar para vocês desde o início como a gente vai preparar a máquina, ok? Então, a instalação do pezinho é exatamente como a gente usa o pezinho para quiltar com réguas. Ele tem que deslizar no tecido, ele não pode prender o tecido. Isso aí, pessoal. O pezinho, você vai tirar o pezinho todinho do calcador, não é isso, Valzinha? Tira esse parafuso aqui, tá? Do seu, o seu sai todo e depois você bota esse. Esse pezinho aqui que a Valzinha está mostrando e está falando para vocês, ó, ele tem tipo um acrílicozinho dentro para receber a lã. Exatamente. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, tá. Vamos puxar a linha de baixo para cima, passando a linha por baixo do calcador. Ah, mas se ela não estiver enfiada, não vai puxar. E é verdade, a linha não estava colocada na agulha. Faz parte, faz parte do processo. Isso aí, olha lá, rapidinho, hein? O olho está bom, hein, Val? Está bom, né? É. Eu acho mais rápido no olho do que no enfiador automático. É. Bom, puxei a linha de baixo. Sempre puxa a linha de baixo. Por que, Val, que tem que puxar a linha de baixo? Por baixo do calcador, que é para poder puxar a linha, a lã, tá? Agora, eu coloco a lã por trás da agulha, tá? Que é para poder dar a laçada nela. E, na verdade, o que eu preciso? De passar essa lã nesse buraquinho do calcador, tá? Então, eu seguro a lã aqui. Abaixo minha agulha. Levanto e puxo toda a lã por baixo, ó. Eu tenho que passar... Nossa, que praticidade! Você embola... Tipo... É, eu fiz uma lançada. Enforcou ela. Exatamente. Eu fiz uma lançada e puxei a lã para debaixo do calcador. A lã tem que ficar bem solta, tá? Ela não pode ser presa. E agora, gente, para começar a segurar... Tá vendo, pessoal? Ela deu bastante lã para cima para ficar bem à vontade ali para na hora dela puxar. Porque aqui a lã está embaixo, ela está descendo. Então, vamos lá. E agora a gente segura a lã, a pontinha da lã com as linhas, porque é para a máquina não puxar para dentro, né? Só para iniciar. E agora a gente começa a pintar. Tá? Ela tem que ficar bem soltinha. Gente, que top! Tá vendo a linha... A linha da máquina passa dentro da lã. Exatamente. É isso aí, pessoal. Eu já mostrei uma vez ela fazendo, mas agora a gente começou do início mesmo, mostrando desde o início. A dica é você pisar bastante no pedal e devagarzinho na mão, tá? Pegando toda a extensão da lã. Viu? O acelerador no máximo, pessoal. Vamos apertar fundo mesmo. A dica é isso. A gente está aqui direto da feirinha de Teresópolis, tá, gente? Mostrando aqui, fazendo esse vídeo aqui. E a gente vai postar aí no canal do YouTube. O pezinho, como ele tem uma anatomia... A mesma anatomia do pezinho para régua, podemos utilizar também a régua com esse calcador. Aí pode ficar. Essa régua é arabesco, né, Val? É, essa aqui é arabesco. Deixando a lãzinha bem solta. Caramba, que lindo. Tá ficando lindo. Ok? Ok. Aí terminou a régua. Aí termina a régua. Vai fazendo a régua. Terminei, ó. Show! Agora ela fez a régua completa. Pronto, eu posso tirar a régua agora e continuar... E continuar com o que eu tiro. Sem ela. Uhum. Olha que lindo. Isso aí, Val. Tá perfeito. Acho que deu pra passar aqui. Deu pra perceber. Muito, muito obrigada, tá, Val? Ok. Beijão. Beijão. Você é top. Beijo, beijo. Gente, essa daqui é a Valzinha Barbosa. Curte lá. Segue ela lá, que ela tem muita dica legal pra vocês, tá bom? Ela faz quilts maravilhosos. Olha isso, gente. Olha os trabalhos dela. Essezinho do lã, né, que vocês viram. E tem um monte. Olha aqui esse painel que ela fez. Tá vendo? Aqui tem um monte. Ó, esse outro aqui também. De lã. Ó, ela fez aqui com uma lã diferente. Ó. Ó, olha esse aqui também, gente. Ó, ela dá aula, né, Val? Você dá aula onde? Pra vários lugares. Na casa dela, inclusive. Qualquer coisa é só pedir aqui que a gente passe o contato da Valzinha pra vocês terem aula, tá bom? Beijo. 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 Obrigado.